Nós havemos de nos ver os dois Ver no que estudar Ficar um pouco mais a conversar Ter a eternidade para nós Quem sabe um jantar Se quiseres pode ser hoje Tem de acontecer Porque tem de ser E o que tem de ser Tem muita força E sei que vai ser Porque tem de ser Se é pra acontecer Pois que seja agora Música 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 Música